A CIDADE NO BRASIL me enlève o jogo.. instalei o jogo.. iniciei o jogo.. começa a aparecer os créditos... aparece lá o Zony de Tron Productions eu.. não vou aziar absolutamente nada com este jogo.. obviamente que aziei e não foi pouco.. este é um jogo de plataformas na terceira pessoa já não andámos ali com o cubo a regular no entanto andámos com um rapazinho cubo com duas pernitas e dois bracitos e esse rapazito bebia com os seus pais num planeta que era um planeta muito feliz e havia um planeta vizinho que era muito triste e o planeta então do Bob foi invadido por aliens do planeta triste para roubarem então a felicidade do planeta do Brilhante Bob e então um dos aliens estava a comandar esse ataque ao planeta do Brilhante Bob decidiu raptar os pais do Brilhante Bob e o nosso objetivo é basicamente resgatar os nossos pais e possivelmente, que eu não sei que não acabei o jogo nem vou matar ou dar cabo do Dr. Magnesio não faço ideia, mas é um alien a jogabilidade disto, ao contrário do I So Evil, é um bocado melhor bom, já é um bocado melhor a jogabilidade do Brilhante Bob porque é um jogo em terceira pessoa, de plataformas temos um botão para segurar e atirar caixas temos um botão para atacar e destruir caixas e também temos do Pelo Salto o problema é que nem sempre o Duplo Salto funciona muitas vezes estamos a dar o Duplo Salto e esqueçam o Duplo Salto se só dão um salto por algum motivo o Duplo Salto não funciona e é sempre, constantemente, no mesmo sítio que o fucking Duplo Salto não fun-ci-ona mas pronto, é um jogo de plataformas tem alguns inimigos que são assim uma espécie de gosmas que temos que atirar umas caixas vermelhas para eles porque há, o botão que é destruir caixa não dá para atacar os coisos, não dá para atacar os coisos porque que não dá para atacar os coisos, temos que atirar uma caixa para destruir os bichos não me perguntem porquê, mas é assim que funciona é estúpido, eu sei e para além de ser estúpido o gajo não dar para atacar os bichos ter que atirar uma caixa contra os bichos para os matar e também, para além do Duplo Salto muitas vezes não funcionar e quando funciona, funciona mal a câmara é das coisas mais incríveis que vi em toda a minha vida eu já não vi uma câmara assim desde a Playstation 1 que basicamente nós controlamos a câmara com os triggers tipo só andar para um lado e para o outro não dá para tocar, não digo saltar, basta dar assim um toque num pixelzinho da plataforma que ela desaparece passado para aí 2 segundos é estúpido, eu sei, mas é a Sony Drone Productions vocês estavam à espera de que é e a nível da jogabilidade, ok, é melhor que a jogabilidade do I So Evil obviamente que é, não é um cubo a rolar este cubo tem pernas, já não é mau mas a jogabilidade é mesmo muito má, muito medíocre e é como eu digo, eu já não vi uma jogabilidade assim desde a era da Playstation 1 na era da Playstation 1 este jogo até era capaz de fazer sucesso depois a nível sonoro quase não tem efeitos sonoros nenhuns e as músicas são bem umas 4 ou 5 e estão sempre a repetir entre elas porque é, porque há semelhança do I So Evil 1 e 2 quando morremos começamos de início e quando começamos de início começa a dar uma nova música e elas estão sempre a rodar por isso muito fraco também a nível sonoro este jogo tem cerca de 50 e tal níveis ou 60, nem sei, olha sinceramente nem quero saber porque eu fiquei no nível 25 eu demorei 3 horas a chegar ao nível 25 e não consigo passar o nível 25 eu já morri para aí 100 vezes fora de tanga fora de tanga, não estou a gozar eu morri para aí 100 vezes no nível 25 desisti, não quero mais saber disso eu tenho jogos melhores para jogar e não quero perder tempo com Brilliant Bob mas pronto, se vocês estiverem mesmo mesmo, mesmo, mesmo decididos a terminar o jogo suponho que umas 7 ou 8 horas sejam o suficiente para terminarem o jogo 7 ou 8 horas que eu não quero gastar da minha vida a jogar Brilliant Bob fica a dica este jogo tem aquela históriazita só para dizer que tem história porque história, tipo, nem é nada basicamente só plataformas acabámos a plataforma subimos lá e levámos assim um bocado tipo, a ser raptado por um cubo OVNI um cubo OVNI que lança aqueles focos de luz dos OVNIs e nós começámos a levitar é basicamente assim que mudam os níveis e sinceramente nem sei o que é que é mais a história ok, pronto, fixe, boa cena a única coisa que eu gostei relativamente ao Brilliant Bob é que a Zonytron Productions basicamente são dois russos bêbados que infrascam-se de óbrica de certeza já conseguem usar melhor o Unity Engine já começam a trazer gráficos melhores nos seus jogos aliás, deu para ver a diferença a nível gráfica do Ice O Evil 1 para o Ice O Evil 2 e se vocês virem o Ice O Evil 2 para o Brilliant Bob a nível gráfico está muito melhor está muito mais cartonesco tem melhores efeitos luminosos melhores sombras melhores texturas até gostei a nível gráfico acho que até usam minimamente bem o Unity não é nada por aí além mas usam minimamente bem e os efeitos que eles puseram lá luminosos estão porreiros é basicamente o melhor que tenho a dizer de Brilliant Bob é o Unity Engine a ser usado minimamente bem por isso a nota que dou a Brilliant Bob é uma nota de 5 a 10 espero que tenham gostado desta rapidinha análise se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like grande abraço fiquem bem e bom e se vocês gostaram desta análise ao Brilliant Bob opa as que eu vou recomendar não são tão boas não são jogos tão bons mas bom aconselho-vos a análise anterior ao Wolfenstein de Old Blood que é um jogo muito 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 fraco comparativamente ao Brilliant Bob nitidamente e temos um jogo que foi simplesmente um dos melhores jogos que joguei em toda a minha vida que é a análise ao Call of Duty Advanced Warfare que grande jogo é muito melhor que o Wolfenstein de New Order mas meninos de longe mas que grande jogo Advanced Warfare estou a usar obviamente está quase ao nível do Brilliant Bob o Advanced Warfare e pronto pessoal passem então nestas duas análises que vos falei Wolfenstein de Old Blood e Call of Duty Advanced Warfare não se esqueçam de deixar o vosso likezinho nesta análise grande abraço fiquem bem